A violência no entorno, o telespectador manda circuito interno mostrando bandidos assaltando um poço de combustíveis. Foi lá em Formosa, eu tenho as imagens já? Coloca na tela pra gente, por favor. Cadê? Olha só. Aí é o momento, eu vou conversar agora com a Vanessa Lima. Vanessa, a violência por todos os lados, no Distrito Federal e no entorno também. É isso mesmo, Juliano. Bom dia pra você, bom dia a todos. As imagens mostram aí essa violência praticada por dois bandidos, bandidos que assaltaram um poço de combustíveis em Formosa, saída pra Brasília. Esses dois bandidos estavam nesse carro branco que a gente vê aí nas imagens e eles agem com muita violência, né, abordando os frentistas ali pra roubar o dinheiro que eles teriam arrecadado. Isso foi por volta das dez e meia da noite. E logo depois os bandidos fogem como as imagens mostram. E aí o telespectador que mandou as imagens pra gente contou que no dia seguinte, esses mesmos bandidos foram vistos assaltando duas estudantes. Por volta de dez e meia da noite, estudantes tinham acabado de sair de uma faculdade. A polícia chegou a ser avisada, saiu aí à procura dos dois homens, localizaram o carro. E a informação que a gente tem é que eles chegaram a trocar tiros com a polícia, os bandidos trocaram tiros com a polícia, acabaram se entregando. Pelo menos dois foram presos, Juliano. Olha que perigo, você vê a violência, Vanessa. Inclusive, no momento do assalto, eles chegam a agredir o frentista. Olha só, um dos criminosos dá um tapa na cabeça do frentista. Depois de colocar a arma na cabeça dele, olha lá, ele pegou o dinheiro no chão. Nesse momento aí, ó, dá um tapa na cabeça do frentista pra ele dar mais dinheiro. E aí volta pro carro, né, graças a Deus não fizeram nada de mais grave com esse rapaz, esse pai de família que tava trabalhando no momento do assalto. A polícia agiu rápido, pelo menos dois foram presos. Um continua solto. Aí você pode ter certeza que os amigos vão cantar que nem passarinho e contar pra polícia onde foi. E aí E aí E aí